Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patatá Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola, sempre na escola Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Ah, é convido, patatá Se você quer sorrir e brincar Ei, Batatá! Chama a criançada pra conhecer nosso avião! Ei, criançada! Vamos nessa! Todo mundo no nosso avião que nós vamos decolar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! O arco-íris, vamos alcançar! Tudo que eu sonhar, vou realizar! Descobrir que as nuvens são feitas de algodão! Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! Que lindo que é o nosso avião, hein, gente! É o melhor do mundo! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! O arco-íris, vamos alcançar! Tudo que eu sonhar, vou realizar! Descobrir que as nuvens são feitas de algodão! Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão Quem quer brincar, levanta a mão Com batati, com batata, vou viajar A alegria de viver está no ar Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão Quem quer brincar, levanta a mão Com batati, com batata, vou viajar Batata, olha esse macaco que engraçado rapaz Ele é muito legal, batati Pula de galho em galho, que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é o grande amigo das crianças Com suas macaquices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Toça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Toça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Que bonitinho, batata Pula de galho, que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é o grande amigo das crianças Com suas macaquices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Ovo, 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 ovo Pernando, ovo, 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 ovo Transcrição e Legendas Pedro Negri